É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Tu nem imaginas que profissão eu descobri hoje Ah, fui a de vidreiro Uma pessoa que faz coisas incríveis com vidro Sabe, depois de acompanhar o trabalho de um deles Posso te dizer o seguinte O vidreiro é um verdadeiro artista O vidreiro que conheci é o Vicente Sabe diário, aqui no estado Ele é uma das poucas pessoas que entendem do assunto É que hoje em dia Grande parte dos produtos de vidro É feita por máquinas O que não acontece na fábrica que visitei Lá são produzidos equipamentos para laboratório Com técnicas que exigem a habilidade de um vidreiro O Vicente faz trabalhos bem complicados O Luiz, que está aprendendo como ser um vidreiro É quem faz as peças menores Que legal, né? O Vicente não faz segredo do que sabe E procura ensinar outras pessoas Deixa agora eu te contar o que vi Como todo o trabalho é feito com fogo Fiquei longe do Vicente Ainda bem que a Alzira estava comigo E explicou as coisas Sabia que para fazer qualquer coisa com vidro O fogo tem que estar a uma temperatura De 600 a 950 graus centígrados Outro segredinho É nunca deixar de girar o material que está no fogo Isso é importante Para que o vidro fique com a forma desejada Vou te contar uma coisa diário Na hora que o Vicente foi fazer bolinhas de vidro Não resisti Tive que chegar bem pertinho Para ver como eram feitas Ele me explicou Que ia produzir um condensador E que teria que assoprar Para que as bolinhas aparecessem Nunca vou esquecer o que vi Tenho que te confessar uma coisa diário Como não tinha a menor ideia Do que era um condensador Achei que ele estava pronto Quando o Vicente terminou de fazer as bolinhas Me enganei Ainda tinha muito mais coisa para fazer Acredita que elas As bolinhas Foram parar Dentro de um tubão de vidro E não ficaram soltas lá não Eu achei que não ia ter mais surpresas nesta visita Pois não é que tive O Vicente me mostrou Como fazer uma serpentina Que é um espiral É só pegar um cano de ferro Um tubo fininho de vidro Esquentar E ir enrolando 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 Ai, adorei a serpentina Aliás Para ser sincera mesmo Amei descobrir Que dá para fazer coisas maravilhosas com vidro Ah, foi demais essa visita, hein Bem, por hoje era só Tchau, Diário Tchau Tchau, Diário